Opa, vamos lá no nosso cooler aqui ó, ventoinha né, ele é robusta, é toda feita em alumínio, carcaça de alumínio, e a material resistente a alta temperatura aqui ó, tipo de um ABS aqui, tá preto, mas é alta temperatura, e aqui vai o diagrama dela de instalação né, ó, você vai crucificar o vermelho com azul e o verde com preto, ligar cada um no 110, um no TR e um na fase, tá, e para 220 você vai crucificar lá o azul com o verde, e ligar lá em cada fase o vermelho e o preto, tá bom, só pra gente verificar que melhor aqui, ajustar o foco aqui, senão eu já estou brigando com o foco aqui, isso aí né ó, vermelho com o azul e o verde com o preto, aliás, perdão, vai crucificar o azul com o verde e ligar o vermelho e o preto na fase, você vai ter 220, e vai crucificar aqui ó, o vermelho com o azul e o verde com o preto, ligar no 110, tá, e lá vem aqui também o diagrama impresso aqui, para a gente não confundir né, deixa eu só dar mais um giro aqui, opa, vou lá acertei aqui, pera aí, aqui ó, vem a diagrama do fluxo do vento e o sentido de rotação, então, o fluxo de ar né ó, vai nesse sentido, e a rotação anti-horário, tá bom, e aqui os diagramas dela, que é as especificações técnicas dela né, abre a cabeça para baixo aqui, deixa eu vir aqui, aqui vem as dimensões ó, ela tem 120 de largura para 120 de altura, e 38 milímetros de profundidade, aí tem a diagrama de fluxo de ar, tudo e os dados técnicos dela aqui, tá bom, ela suporta aqui em média, aqui de 30 mil a 50 mil horas de uso, e a versão com rolamento, tá bom, aventurei de alta qualidade aqui, alta durabilidade aqui, e eu fiz uma configuração, dá para a gente entender aqui né, praticamente o motor, consiste de dois transformadores né, você liga um em cada, pega e liga esse em 110, em paralelo com esse em 110, ou você curta o circuito, ele no meio aqui, vai ligar ele em 220, que é esse mesmo diagrama, que está aqui tá, e já fiz uma configuração ó, desse em 220, e desse aqui, em 110, só para a gente ver a rotação, vou ligar ó, vai acender um ledzinho vermelho, e já vai dar o start nos motores aqui ó, e aqui ó, você pode ver que a configuração de 10, ela gira aqui em alto giro né ó, próximo de, 30, aliás, 3 mil RPM, e com essa aqui só gera uma brisa né, vamos colocar um ventinho aqui, para a gente ver aqui ó, olha o fluxo de ar aqui dela né ó, e aqui é o fluxo de ar dessa, configuração de 220 ó, é praticamente só uma brisazinha né ó, e aqui não ó, ventaninha boa, na folha aqui, e é isso aí gente, produto de alta qualidade, aqui eu vou deixar o link aqui, para a compra aqui, e por favor inscreva-se no nosso canal aqui, somos uma empresa de engenharia, muito obrigado por ver nossos vídeos aí, perder um pouquinho do seu tempo aqui, produto de alta qualidade, grande. bom the necessary ah, vou deixar mais aqui, só eu vou deixar essa aqui e vou deixar ela, tá, mais obrigado bem aí, por favor, E aí